A empresa Artec Pisos de Coderópolis, que se encontra em recuperação judicial, demitiu 20 empregados no final do mês passado e estaria, segundo o sindicato da categoria, se recusando a fazer o pagamento da rescisão contratual. Isso culminou em um protesto que aconteceu nesta quinta-feira, às duas horas da tarde, em frente à empresa, que é localizada às margens da rodovia de Coderópolis. A empresa mandou 20 trabalhadores embora e não pagou as verbas rescisórias. Por isso que os trabalhadores estão aqui em frente à empresa, protestando, pedindo para que a empresa cumpra com a sua obrigação. A partir do momento que a empresa dispensa os trabalhadores, ela tem que acertar suas verbas rescisórias. E isso não foi feito. O que ela fez? Mandou os companheiros embora e pediu recuperação judicial e incorporou as verbas rescisórias na recuperação judicial. Por isso que os trabalhadores estão aqui pedindo para que a empresa retire as verbas rescisórias da recuperação judicial e pague os trabalhadores. São verbas rescisórias. São verbas de trabalhador que trabalhou 10, 12 anos e que precisa dessa verba para continuar a sua vida. Não, não foi acertado nada. E não tem programação para nada. Nem acordo com a gente, eles não querem fazer. Simplesmente o dono falou assim, dispensamos vocês dia 28, dia 1º de julho de uma entrada na IJ, que é a recuperação judicial. E só liberou para a gente o pagamento que saiu antes. O furo em garantia, a gente vai sacar a segunda-feira que está na caixa e o resto vão ter que correr atrás. São 7 anos de empresa, ou seja, tem bastante dinheiro aí para você receber? Tem mais de 50 mil reais para trás. Vai fazer falta para você? Muita falta. A empresa é localizada no quilômetro 155 da rodovia Washington Luiz e não pagou 20 funcionários, alguns deles com anos de empresa. 17 anos e dois meses. Qual era a sua função? Operador, moagem de esmalte. E é um valor considerável, o senhor contava com esse dinheiro? Isso aí é um dinheiro que toda a gente trabalha porque precisa, não é porque gosta. E ele está achando que a gente está com brincadeira, que os nossos filhos passaram necessidade e ele com brincadeira não quer pagar a gente, falou para procurar o direito da gente. Agora a firma está no RJ que eles falam aí, diz que não tem prazo, pode 5 anos, 3 anos, 10 anos, não tem uma data certa. Esperando esse dinheiro para tentar alguma coisa na vida, aí acontece isso aí. É o que acontece com o trabalhador, né? Eles falam que não tem dinheiro para a gente, para pagar a gente, mas tem dinheiro para pagar a segurança lá. Pode dar uma olhadinha lá. Eles estão achando que nós somos bandidos aqui, né? Porque para contratar segurança, a pessoa pode achar que nós somos bandidos. E é possível saber quanto que a empresa deve pagar para esses funcionários? Varia, tem trabalhadores que tem 120 mil, tem trabalhadores que tem 80, tem trabalhadores que tem 60, enfim, varia de um para o outro o tempo de serviço.